Música Oi gente, tudo bom? Estou aqui no aeroporto de Bruxelas E o que estou fazendo nesse aeroporto? Pegar mais um voo, estou indo para Manchester Eu vou voar pela primeira vez pela Air Brussels Não voei, não conheço E vou mostrar pra vocês como é que... Bom, saindo aqui de Bruxelas a gente tem que ir para o terminal internacional Porque a gente está saindo fora da União Europeia, né? Então, vamos nessa! Música Música O meu sonho é embarcar nesse foguete, gente Mas vamos pegar o avião mesmo, que é o que interessa Música Se você tem passaporte europeu, né? Que nem eu tenho italiano, mas se você estiver de qualquer outro país da União Europeia Você presta atenção que são saídas diferentes, né? De passaporte e de outros países da União Geralmente da União Europeia não tem filo, é rapidinho Aquelas máquinas igual a do Brasil que você coloca e sai Então foi bem rapidinho, só passei lá, tirou foto, leu Agora esperando só que eu vou filmar o portão de embaixo E claro, como a gente está em Bruxelas, a Bélgica é muito famosa pelo chocolate E tem muito chocolate aqui Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Música Gente, olha quanta coisa do Tintin tem aqui Socorro, olha isso Pena de tudo, é muito caro pra quem converte 5 por 1 Olha isso, gente Quatro horas agora, né? Quatro e pouquinho lá, quatro e seis E apareceu lá o voo pra Manchester B6 Vamos pro portão B6 E já começamos com excelente impressão sobre ele Em Portugal eu não consegui escolher o assento e me deram o corredor Tinha que pedir pra trocar pra janela, deram a janela Fui na janela Atendente muito simpático E uma coisa muito legal da Brussels Que eu não vi em outras companhias aéreas É que os funcionários no crachá tem as bandeirinhas dos idiomas que eles falam Então isso é muito legal A Disney tem esse sistema também Ajuda bastante quem não fala o idioma Se vê a bandeira já se identifica, sabe? Aqui na Bélgica as pessoas falam holandês e francês, né? Em Bruxelles É a parte mais francesa Então praticamente todo mundo aqui fala francês e holandês O bom de viajar aqui pra Europa é que se anda muito Deve se anda muito Muito Assim, quando você vê, você anda a 10 km Você sobe e desce E vai que vai, né? Em casa a gente tem preguiça de ir na padaria Mas aqui a gente anda tudo Mas no voo passou praticamente a última Você vê que foi a penúltima O avião não é novo Mas é um trecho que mede uma hora e 15 É um trecho super perto Então é meio que uma fonte aérea, né? Não precisa de muita coisa Mas bônus pro espaço da perna É muito grande o espaço da perna Ó, pra referência eu tenho 1,71 de altura Olha quanto me sobra aqui, ó Mais de um palmo, tranquilo Então dá pra esticar a perna, ó Tranquilamente Vou até tirar o sapato já Que eu viajo sempre sem sapato Tranquilamente Esticar as pernas lá E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti